Vamos a mais uma videoaula, essa um tanto quanto mais técnica e de uma certa forma especial. Uma videoaula técnica para técnicos, pois a escola forma técnicos e não consertadores de microscópios. Abordaremos, portanto, o assunto sobre microscopia baseada em altas tensões, ou seja, microscópios de alta tensão. Microscópio eletrônico de alta tensão. É um tipo de microscópio eletrônico que foi construído para operar em altas tensões superiores a 200 até 300 kV, ou seja, de 200 mil a 300 mil volts. Normalmente utilizados no convencional, ou seja, em um microscópio convencional, eletrônico de transmissão. Usa-se o microscópio eletrônico de transmissão e aplica-se a ele, adapta-se a ele, uma alta tensão. Microscópios de alta tensão agora são produzidos comercialmente. E esses também são projetados para acelerar tensões de até 1.500 kV, ou seja, os microscópios comerciais. Esses instrumentos têm várias vantagens sobre os microscópios eletrônicos de transmissão convencional. Quais são elas? Vamos lá. O poder de resolução teórica do instrumento aumenta colossalmente à medida que a tensão de aceleração aumenta. Ou seja, quanto mais tensão eu aplicar ao mesmo, mais a nitidez e a formação mais infiltrada, ou seja, a ampliação é bem maior. Espécimes de espessura, ou seja, as espessuras daquilo que está sendo visualizadas, são facilmente penetradas pelo feixe. Aberração cromática causada por perdas de energias e dispersão na amostra diminuída. Ou seja, isso não ocorre no microscópio de alta tensão, porque a tensão, como o próprio nome diz, é alta e essa se mantém gradativamente e permanentemente fixada. O aquecimento das amostras e os danos na ou da irradiação nessas amostras orgânicas são bem diminuídas ou diminutidas. O que ocorre desta forma com que a nitidez da imagem é surpreendente. Muitos metais e semicondutores podem sofrer danos crescentes nessas altas energias. No entanto, porque nessa incidência de elétrons, de acordo com toda essa carga, a sua posição correta na trelícia de cristal é feita de forma a não caracterizar alguma destruição ou dano da espécime. Portanto, na imagem, tudo aquilo que o observador vê é realmente e é real conforme está sendo demonstrada. Pelos fatos da tensão estar organizada, ela está fixa, sem atenuações, então todo aquele entrelaçamento frontal, mediano e lá na parte do fundo da imagem, é que esses entrelaçamentos aparecem perfeitos, 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 conforme aparece lá no fórum. Aqueles que acessaram o fórum, vocês verão que terá uma imagem entrelaçada, né? E essas imagens são feitas. Embora o ganho da resolução de mil volts seja, teoricamente, cerca de duas vezes e meia ou de um instrumento de 100 quilovolts, esses aumentos não foram e não formam totalmente ou não conseguiram ser alcançados na prática. Teoricamente, eu conheço, eu consigo, mas na prática é outro sistema. É principalmente ou fica principalmente para um determinado aumento da potência penetrante e consequente nessa resolução da cromacia. ou na redução da aberração cromática. Ela diminui aqueles deslizes, aquelas atenuações, aquelas imagens turvas, chamadas de aberração cromática. Ou seja, aberração, os erros na cromacia. Aberrações cromáticas. Qual a finalidade e o porquê que o técnico tem esse conhecimento? Tem que ter esse conhecimento. Pelo seguinte fato, porque na maioria dos defeitos, vez em quando, o reclamante, o proprietário do microscópio, do endoscópio flexível, da ótica rígida cirúrgica, faz esse tipo de reclamação. Que a cor ao seu derredor, a tua extremidade, está muito vermelho, muito verde, muito azul, fora de foco, duplicidade. Tudo isso são aberrações cromáticas. O croma, a cronometria, né? O fator cromático, a lista única, se subdivide igual o arco-íris. Ao invés de ter uma linha tênua no final da imagem, contornando a imagem, aquela finesse, ela começa a se dispersar tal qual o arco-íris, onde aparecem várias cores, conforme o próprio nome o menciona, aberração. Para que eu possa resolver o defeito de aberração cromática nesses equipamentos, que utilizam de imagens, e visualizações através de imagens, é necessário que, primeiramente, eu entenda, compreenda e conheça o que é uma aberração cromática. A partir do momento que eu a conheça, aí eu sei como aplicar nesses equipamentos, como resolver essa situação. O primeiro passo é ter esse conhecimento. O segundo passo, entraremos nas técnicas de remoção e de correção através da imagem, né? Correção do foco, a correção da nitidez, a correção da finesse da imagem, o alinhamento óptico, para poder resolver esse problema. Isto será feito em outras aulas, porque o assunto é vasto, e são vários tipos de metodologia e de métodos práticos para resolver este problema. O segundo passo, entraremos nas técnicas de remoção,